Oi, eu sou o Hugo. E eu sou a Jo. Hoje a gente vai jogar um jogo lindo e maravilhoso, amor. O que que é? Gente, no vídeo de hoje a gente vai se mudar, porque a gente vai jogar... No Me House! 3D, hein, amor? Não é 2D, não. E ó, já tem um Alibaba aqui falando com a gente. Ele falou 110. Aceita, amor? Aceito. Boa! Quem vai jogar o primeiro level? Você já está jogando. Tá bom, ó, eu tenho uma vãzinha, eu tenho uma... Ah, eu tenho que... Você tem que organizar as coisas, amor. Você está fazendo a mudança. Entendi, entendi. Beleza. Mor, você está colocando... Como que você... A caçamba tem um lugar? Ó, deu. Não, amor. Não deu. A caçamba tem teto. Ah, entendi, entendi. Você não pode colocar as coisas simplesmente uma em cima da outra. Entendi, amor. A caçamba não vai aguentar. Ai, rapaz, é difícil esse jogo. Esse jogo é difícil. Onde você vai colocar esse móvel? Nossa, deu certo. Gente, mas não para de vir coisa. Caramba, não vai dar certo, não. Caramba, esse jogo tem que usar a cabeça. E a única coisa que eu não sei usar é a minha cabeça, amor. Eita, amor. Meu Deus, está dando certo, hein. Mas você é inteligente. Para com isso. Socorro. Dá para colocar aqui? Não. Mas tem que colocar. Vamos agarrar. Olha aí o teto. Mas, mas foi onde deu. É que não foi muito inteligente como as coisas estão por baixo, na real. É, embaixo quem fez foi burro, né, amor? É. Mas vamos lá, vamos com calma. E não, para de xingar coisa, né, gente? Vocês perceberam? O pessoal não dá treca para mim, né, amor? Ó, o cobre ali embaixo. Ali embaixo, o coco ali embaixo. Calma, calma, calma. Não está indo, foi. Beleza, esse aqui. Opa, foi. Ó, vai entrando nos buracos, né? Esse aqui foi. E mais esse aqui. E aqui... Não, esse foi. Cabe lá embaixo. Enfie isso lá embaixo. Não cabe. Eita, gente, não cabe, não. Foi. Tá, vê se dá agora. Falta os presentes. Minha, pô. Foi. Acabou. Meu Deus, estou lascado, amor. Meu Deus. É que tudo que você colocou para cima... Não sei, não sei. Você faz aí, amor. Eu estou perdido. Gente, o robô teve muita dificuldade em fazer a mudança desse pessoal. Então, agora, eu vou tentar fazer e tentar ajudar isso aí. Vou falar para vocês. Muito difícil. É, olha só, gente. Aqui já tem os presentes. Então, eu vou colocar os presentes. Junto com os presentes. Junto com os presentes. Aqui não dá, aqui não dá. Ih, rapaz, a Ju vai ficar um tempo aí, hein. Amor, para de ser negativo. A Ju conseguiu. Vamos lá. Eu quero melhorar o máximo possível. Tipo, utilizar as coisas, sabe? Ah, dá para você escolher, então. Ah, bonita. É, minha, minha. Vê onde eu vou colocar esse móvelzinho aqui. Vou colocar aqui, beleza. Esse jogo é muito difícil. Esse aqui, vou colocar nesse cantinho. Boa. Esse móvel, ali não dá, porque está para cima. Ah, eu coubei aqui, ó. Boa. Beleza. Eu quero pegar os grandes primeiro, que depois os outros é mais fácil de enfiar. Tá. Entendeu? Vamos lá. Você pode me obedecer, móvel. Você pode me obedecer. Aí, foi. Agora esse aqui não cabe ali, nem óbvio. Coube no espacinho ali, gente. Deixei ali. Esse aqui, obviamente, que não cabe aqui. Vou deixar aqui. Nossa, tem umas coisas gigantes aqui. Tem uma coisa grande, né? Nossa, tem um. Esse é o maior. Vamos ver. Onde eu vou enfiar esse aqui? Está bem embaixo, ali, ó. Vou ver aqui, gente. Agora. Ó. Ah! Não tem como eu virar os móveis? Não. Oxi. Vem, móvelzinho, vem. Vou ver aqui. Se tem, eu não sei. Gente, esse é o level 1. E olha a dificuldade que a gente está, né? Vocês viram isso? Aí. Uh, foi. Nossa, falta uma penca de coisa ainda, mano. Foi muita coisa, gente. Eles não dão trégua. É muita coisa. Uma hora não vai dar espaço. Você acha? Ué, já não tem espaço. Ah, deu certo. Next level lá em cima. Você já conseguiu o mínimo possível. Mas eu quero o máximo. Ó, eu quero enfiar mais coisa aqui. Boa. Vou abrir esse. Vamos ver se dá para enfiar mais coisa. Caramba, conseguiu, móvel. Esse aqui não dá, esse móvel aqui não dá. Sai móvel. Essa caixinha de som, essa caixinha de som. Vamos lá, vamos lá. Dá X. Aí, põe, vai, vai. Vai, não, vai, não. Dá X nela, dá X nela. Ah, inteligência. Ó, gente. Sobrou dois móveis só que eu não consegui colocar. Caramba. Palmas para a Ju, porque ela conseguiu essa passanha. E agora, palmas para vocês, porque está na hora do nosso desafio do like. E no desafio do like de hoje, tu está desafiado a dar o like. Like com o seu dedo mais grande que tu tiver. Você vai olhar para a tua mão e vai falar, meu, qual que é o meu dedo maior? E você vai dar like com o seu dedo maior que você tem. Quanto tempo? Hoje você vai ter cinco segundos para escolher o seu dedo maior e dar o like. Então, você tem cinco, quatro, três, dois, um desafio do like. Com o seu dedo maior, hein? Com o seu dedo maior. Para não falar o dedo do meio, né, amor? Ó, boa. Ah, ele quer 20 peças por 100 moedas. Tá bom, vamos aceitar, óbvio, né? Nossa, o outro vai pagar menos. Meu, eu estou lascado. Estou lascado, eu quero aquele. Ih, vai ter que aceitar. Tem que aceitar, hein? Pô, me lasquei assim, não é que tudo, né, amor? Meu Deus, vamos lá, olha a mesa. Olha, essa canção bota vazia, então aproveita. Como é que faz? Não posso colocar a mesa de bilhar? Bom, como é que joga? Ué, calma aí, calma aí. Ih, rapaz, travou para o Google. Ih, o jogo está botado, gente. O Google vai tentar de novo, gente. Vamos ver, ó, agora deu, hein? Caramba. Tá, eu tenho... Não vou colocar o pipiano, vou colocar esse aqui. Opa, não. Aqui, ó, mostra. Nossa, perfeito. Perfeito, né, amor? Hum, aqui, beleza, eu quero colocar as coisas pequenas. Você vai fazer o contrário disso. Não, não é aqui. Você pode colocar, você pode trocar. Ai, como que eu troco? Gente, o Google não está usando cerebelo. Como que eu troco? Você simplesmente pega a peça e você pode trocar de lugar. Ah, entendi. Burrice o nome disso, ó. Ó, coloca aqui. E agora eu vou colocar mais um pequenininho. Eu quero colocar esse aqui, aqui. Beleza. Esse aqui. Ah, esse aí foi perfeito ali. Eu vou colocar mais um aqui também. Ó, perfeição. Estou jogando bem, não estou? Ó, tem mais pequenininho ali. Eu acho que cabe entre aquele móvel ali. Aqui. Ai, cabe. Viu bem aí que eu estava falando? Esse aqui aqui. Isso. E aqui que macarrão. Ai, esses móveis, tem esses menorzinhos. São móveis pequenos. É, é verdade. Tem esse aqui de dois. Ó, já vou preencher eles aqui. É. Ah, eu acho que eu vou conseguir, hein. Eu acho que você vai conseguir também. Nossa, esse móvel é feio de colocar, hein. Não, mas ele cabe em qualquer lugar. E esse aqui, então, eu vou ter que ser aqui. É, eu acho que esse já é o lugar dele mesmo. Esse aqui vai... Nossa, olha que móvel feio, gente. Mas ele tem que colocar ali, amor. Ali que cabe. Beleza. E tem mais alguns aqui. Tem um piano. Sim, você não quis colocar o piano no início, lembra? Tá, não vou colocar ele agora, não. Porque não cabe. Não cabe. Vai com a nossa pequena. Tá. Você tem que colocar 20 itens. 20 itens? Claro, foi o que você aceitou. Tá, vamos lá, então. Quantos itens eu já coloquei? Não sei. Eita. Propaganda. Ih, mamã. Perdeu. Gente, veio um anúncio aí. Tirou tudo que a gente fez. Tenta aí, então. Esse jogo eu achei o mais difícil que eu já joguei. Que tristeza. Nossa. Eu vou colocar meus itenzão aqui. Coloca. Porque o Go é dos itens pequenos, eu sou dos itens grandes. Boa. Tô colocando coisa. Esse aqui cabe bem ali. No começo cabe tudo, né, amor? Ah, e ainda mais que nesse level, ele tá com a caçamba vazia. Aham. Então, ajuda muito a gente que tá se mudando. Ah, você de novo, eu não acredito. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, a gente espera que você tenha gostado da nossa mudança. Apesar de que deu errado, mas não me desce. Esse jogo é difícil, falo pra vocês. Não, pode baixar, mas... Eu achei bem fácil, você quer ajuda. Cara, eu achei impossível. Eu achei bem muito fácil. Mas, gente, a gente espera muito que você tenha gostado. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é mais um. E segue a gente no Instagram, que é arroba. Acertou, mamãe. Vamos embora? Vamos embora. Um beijão. Mua! Mua! Tchau.